Agora, vamos de novo ter contigo Isabel Angelino, porque estás a resistir àquelas tentações todas do Festival Internacional de Óbidos. Isabel, já conseguiste escapar a provar qualquer coisa? Não, isto é tudo intocável, mas o cheiro inebriante aqui, meu Deus, o cheiro a chocolate. Era caso para cantar aquela música do trem da alegria? Choco, choque, 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 é de chocolate. É verdade, a Torre de Belém, toda ela feita ao pormenor em chocolate. Vamos então conhecer dois dos chefes chocolati, convidados para esta edição do Festival Internacional de Chocolate aqui em Óbidos. Até ao próximo dia 17 também se pode maravilhar com tudo o que existe aqui, com estas esculturas fantásticas. E o primeiro chefe a ser entrevistado é o chefe Abner Ivan, que vem de São Paulo. Olá, chefe, bom dia. Olá, bom dia a todos. Vocês são chefes, mas ao mesmo tempo são arquitetos. Sim, um pouquinho de tudo, arquiteto, engenheiro, mestre de obras, o chocolate. E mestre de uma equipa fantástica que vos acompanha. Sim, eu e minha equipe aqui, sem eles, não seria possível fazer essas lindas obras de arte. E estão sendo executadas ao vivo, este ano em um formato um pouco diferente, onde vocês podem acompanhar todo o processo criativo durante o festival. Portanto, durante o festival, vocês vão completar estas esculturas, não é? De chocolate até dia 17, não é? Sim. Vocês já têm ali aquela feita, mas aqui o Palácio da Pena ainda está a começar a ganhar a sua fórmula. Sim, a nossa equipe é responsável pela Torre de Belém, que já está pronta, que vocês vão ver, já viram um pouquinho. Aqui é o Palácio da Pena e também a gente vai fazer no próximo final de semana o Santuário de Fátima. Uau, fantástico. Agora eu vou pedir para vir até aqui, chefe. Vamos até ali, até à Torre de Belém para vir mais em pro Norte. Equipa, fantástico, né? Parabéns. Aquela é a sua esposa. É minha esposa, o Wilson, o Tiago e o Luís, que vai chegar um pouquinho mais tarde. Muito bem, bom trabalho a todos, então. E agora já temos aqui muitos visitantes que começam a entrar, uma vez que o festival abre portas a partir das 11 da manhã e até às 8 da noite, sexta, sábado e domingo. Para além deste fim de semana, ainda tem o próximo para vir até aqui? Sim, convido a todos aí para conferir um pouco dessa arte de chocolate. Muitos chefes aqui trabalhando ao vivo para trazer o melhor para cada um de vocês. Portanto, aqui temos então a Torre de Belém e é fantástico ver este trabalho minucioso que vocês... Isto é só chocolate, não é? Sim. O que a nossa equipe tem 100% de chocolate. Aqui são mais de 250 horas de trabalho, mais de 2 metros de altura e também aproximadamente 900 quilos de chocolate, 55%. Como é que vocês depois conseguem manter esta escultura? Aqui está climatizado a tenda entre 18 a 21 graus, 24 horas, a gente controla na umidade também. E aqui a gente vai estar exposto o máximo possível. A gente já teve peças que ficou mais de anos aqui exposto e depois, para não ter desperdício, é derretido para fazer novas obras. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que é desperdiçado... Não há desperdício de chocolate. Aqui ela é 100% comestível, mas como está aberto o cabelo, umidade e saliva, a gente derrete para fazer novas obras. Muito bem, muitos parabéns, chefe. Pode continuar então o seu trabalho. Obrigada. Vamos seguir, viagem, por aqui há muitas esculturas, para ver todas elas feitas em chocolate. E agora veja ali uma figura que não sei quem é, nem o que faz aqui. Bom dia, pode passar por aqui. E quem é o senhor? O seu Marquês Pomal, hein? Ah, já percebi porque é que anda aqui, não é? À espera que algum chefe faça o seu busto de chocolate. E não só. Sabe que eu gosto sempre das coisas bem grandiosas. Tal como fiz em Lisboa, estou a pensar fazer agora aqui. É óbitos. Claro. Olha, peço desculpa, mas eu tenho que entrevistar aqui o chefe. O chefe, muito obrigada. Sim? Continuação de bom passeio. O chefe, Léo Vilela, bom dia. Bom dia. Vem também de São Paulo, não é? Sim, de São Paulo, do Brasil. Primeira vez aqui em óbidos para esse evento aqui, que estou cheio de orgulho. E estou aqui fazendo já o rosto do comendador Rui Nabeiro. Todo artesanal aqui, um grande desafio. E totalmente em chocolate. Então estou aquecendo o chocolate. Como é que se trabalha o chocolate? Eu estou aquecendo aqui o chocolate para que ele pregue, ele grude aqui as peças. E aí eu venho com um jato de gelo para ir fazendo a escultura. Bem, Léo, venha comigo até aqui, por favor. O Léo vai viajando pelo mundo inteiro a fazer esculturas a chocolate, não é? Exatamente. E tem aqui o Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques foi a primeira escultura que eu fiz. Inclusive, eu estou aqui na parte de finalização, colocando alguns detalhes dela. E eu fiz aqui com 200 quilos de chocolate. Quantas horas de trabalho? Foram três dias. Três dias de trabalho nessa escultura. Que eu não conhecia o rei de Portugal. O primeiro rei de Portugal. Pois é, agora... Aqui também se conhece a história. Agora já estou a saber toda a história dele. E foi um desafio enorme fazer uma escultura desse tamanho. Olha, todas estas esculturas são maravilhosas. Muito obrigada, Léo. Continuação de bom trabalho. Quando, já sabe, venha até ao Festival dos Escolates Óbidos, vai ficar maravilhado com estas esculturas a chocolate. Mas com tudo o que tem para ver. E sobretudo também para saborear ao longo de muitos pavilhões.